Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos a mais uma narração aqui de quadrinhos, tá certo? A gente tá trazendo pra vocês, gente, o capítulo 1 e o capítulo 2, o Black Canojo, tá certo? Foi uma indicação de vocês e a história é bem interessante, é fácil de ler e ela te prende do começo ao fim. Por algumas vezes vocês podem pensar que estão lendo um déjà-vu, mas não, é a leitura mesmo ao seguimento. Ela conta a história de um garoto baixinho de 14 anos, que percebe que as pessoas que estão ao seu redor, elas escondem personalidades macabras, então a história tem muitas reviravoltas. Eu aconselho que vocês vejam o vídeo e deixem nos comentários o que vocês acharam da história e, claro, deixem também as suas indicações, tá certo? O Shiro Tero, 14 anos, ele começa a perceber que algo está acontecendo e não é coisa boa em que ele vai realmente se agradar no final. Sua amiga, em uma noite, muda a personalidade e um pequeno espaço de tempo lhe dá um tapa e não percebe. Sua única explicação é que o fantasma assassino está possuindo o corpo de Amamiya. No dia seguinte, ele encontra o seu professor e começa a explicar a situação. O professor parece não acreditar muito na sua teoria. Na escola, ele leva um grande susto com algum de seus colegas de classe, usa uma máscara de terror. Na situação atual, qualquer coisa lhe assusta. Amamiya chega para salvá-lo e começa a segurar ele até ele falar quem está amando. Deita ele no chão e fica em cima e, então, ele diz que a garota que ele gosta sempre dá um mata-leão. Por um breve momento, a impressão que dá é que Amamiya não está lá. Em uma pequena fração de segundos, ela parece ter voltado e fica um clima e encerram a conversa naquele momento. Os dois vão caminhando, ele leva Amamiya para sua casa e, quando chega, ela tranca a porta da frente. Mesmo sendo dia, ele conhece a casa, mas não lembra como. Os dois começam a andar pela casa e acabam no quarto. É a primeira vez que estão sozinhos, mas Tero está com um sentimento estranho. Amamiya mostra um boneco que pertencia à sua tia. Quanto mais ela fala, a situação fica estranha. Quando descobre que aquele boneco era da tia dela, que faleceu em um acidente de carro, aí cai a ficha. Tero lembra que já esteve naquela casa antes. Ele acha uma foto em que está totalmente machucado. O boneco começa a tocar uma canção que deixa ele desnorteado. Parece que ele está dentro de um anquipeste. Aquela foi sua primeira lembrança dolorosa e terrível, brincando de médico. Ela arrancou o seu dente e agora ela quer arrancar os seus olhos. Ele sai correndo, encontra o seu sensei no parque e descobre a verdadeira identidade do assassino. Ele é o assassino que arranca os olhos com chave de fenda. Quando o sensei tentou arrancar os olhos de Tero, a Amamiya chega e mais uma vez o salva. Ela o beija e marca para outro dia sua conversa. Ele não aceita o que está acontecendo. Pensa que foi um sonho e seu sensei não pode ser um psicopata, sua amiga não pode ser louca. Mas quando seu sensei entra na sala, todo arrebentado, ele percebe que algo não está certo. O professor aproxima-se dele e avisa que quer vê-lo sozinho depois da aula. Ele vai visitar e descobre que o professor tem uma filha e faz um acordo. Como a filha do professor desconhece a sua outra personalidade, eles parecem chegar em um acordo. Ele aceita que Misha não tem trégua. Ela quer brincar e sequestra a filha do professor. Ele entra em pânico, mas Tero irá ajudar a encontrá-la. Ela desenha um mapa e esse local é conhecido por todos. Agora é questão de tempo até a filha do sensei ser encontrada. O tempo passa e nada. Então o jeito que ele encontra é machucar Tero. E quando Misha aparecer, ele resgata sua filha. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Da história, já sabe. Deixa o gostei, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. E lembrando mais uma vez, deixe a sua indicação aqui para a gente trazer mais narrativas de quadrinhos. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.